OMS, se voltarmos a como as coisas eram antes da Covid-19, falharemos. Diretor-geral concedeu coletivo após declarar fim da emergência. Goiás News. Notícias 100, mas de longa. Vamos para... Notícia. No YouTube. Após declarar o fim da Covid-19 como emergência em saúde pública de importância internacional, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, avaliou que, se voltarmos a como, as coisas eram antes do vírus, teremos falhado em aprender lições e falhado com as futuras gerações. Essa experiência deve mudar a todos nós para melhor. Deve nos tornar mais determinados para cumprir a missão que as nações tinham quando fundaram a OMS em 1948, o mais alto padrão possível de saúde para todas as pessoas. Destacou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja, Amazon, link. Logo, abaixo da descrição, boas, compras. Durante coletiva de imprensa em Genebra, Tedros defendeu que os Estados-membros da organização assumam o compromisso de não voltar ao que chamou de velho ciclo de pânico e negligência, que deixou. Mundo vulnerável. Seguiremos em frente com o compromisso de enfrentar ameaças compartilhadas com uma resposta compartilhada. Uma das maiores tragédias da Covid-19 é que não precisava ter sido assim. Temos as ferramentas e as tecnologias para nos prepararmos melhor para as pandemias, para detectá-las mais cedo, para responder a elas de forma mais rápida e para mitigar seu impacto. Em sua fala, o diretor-geral da OMS lembrou que, globalmente, a falta de equidade e de solidariedade entre os países fizeram com que essas ferramentas não fossem usadas com a eficácia correta. Enquanto vidas que não deveriam ter sido perdidas se foram, reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Como comunidade global, o sofrimento que suportamos, as lições dolorosas que aprendemos, os investimentos que fizemos e as capacidades que construímos não devem ser desperdiçados, disse. Devemos prometer a nós mesmos e a nossos filhos e netos que nunca mais cometeremos esses erros.